Certa vez cantando trovas e chegando junto a mim Um homem desfigurado, mal trapilho e disse assim Eis aqui minha história do começo até o fim Nasci dentro da fortuna e sou filho de boa gente Nunca frequentei vida de gado Certa vez cantando trovas e chegando junto a mim Um homem desfigurado, mal trapilho e disse assim Eis aqui minha história do começo até o fim Nasci dentro da fortuna e sou filho de boa gente Nunca frequentei escola, mas fui muito inteligente Com doze anos de idade comecei logo a fumar Me viciei na cachaça andando de bar em bar Os cassinos aprivi, todo jogo de azar A melhor coisa do mundo era andar perambulando Joga baralho em sinuca e passar a noite em bar Ao chegar em casa ébrio, minha mãe me aconselhava Meu pai me dava castigo e minha irmã reclamava Para mim era pior, após de nada adiantava Meus pais morreram em desgosto, minha irmã me desprezou Minha parte da herança com dois anos acabou Casei com uma moça rica que pouco tempo vivi Pois tudo que possuía gastei na farra e pele Até o esbem dos seus pais botei no jogo e vivi Quando não vi mais futuro tirei o corpo de banda Deixei com ela um filhinho que eu nem sei por onde anda Os amigos se afastaram, vivo, doente e jogado Hoje morrendo de fome e sofrendo neste estado Dormindo pelas sarjetas, meu corpo todo empolado Sujo, nojento e imundo até parecendo um bicho Me alimento com as sobras tiradas dentro do lixo Dentro dos salões de jogo levo tapa e empurrão Tem quem me pague a cachaça mas ninguém me dá um pão O cigarro eu como pontas encontradas pelo chão Sem nicotina em meu peito meu corpo perde o alento Sem álcool nas minhas veias termina meu sofrimento Minha pele está sem cor, a cachaça me tortura Vivo peruando jogo pra fugir desta amargura O cigarro é meu sustento e o meu sangue é água pura Minha vida está no fim, não tem recuperação Sinto frieza e tontices parando meu coração Minha vida está no fim, não tem recuperação Sinto frieza e tontices parando meu coração Minha vida está no fim, não tem recuperação Obrigado.